Puxei gringa, puxei gringa, puxei gringa. Tá menos MS pra mim, velho. Que que tá, gringo nível alto. Que que tá, gringo nível alto. Relaxa, relaxa. Já vou até me entregar, já até me entrego. Relaxa, vamos carregar, pô. Tá menos MS pra mim. Já me entreguei, já me entreguei. O que que é menos MS? Não, Drizzy, não, Drizzy. Já me entreguei. Não, mano, aqui menos MS. Quem que é o maluco de nível alto lá? Não quero nem ver. Epic Flowers. O que que eu não acha? O cara é só em 192. Ele faz vários Flavlores. Tá bom, é carregado, é carregado. É um Mialik lá, como a gente chama? Malaik. Mialik é mercado. Mialik. Alô, calma, é verdade o que Rosa disse? Malakoi. 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 Lucão, é verdade o que o Rosa disse? Ah, tô embaixo da terra. Nossa, o Rosa tá embaixo da terra? Sim. Ô, louco. Vai pra frente, reforça pelo menos. É, reforça. Já que tô. Já que tô. Caramba. Meu Deus. Ah, o Johnny que tá de mira. Ia falar, Lucão de mira. Que doze é essa? Que não quebra o drone. Olha quem, mano. Tá vendo bagunça mesmo. Que doze é essa? Ali você tá jogando com o tempo. Nossa, velho. Africano? Africano? A gente quebra o drone e é dois anos pra matar. Tá jogando aonde? Relaxa. Ó, Bruno, mexe no fone aí. Eu vou mexer sabe aonde. Sai daí. Sai daí. Pô, quebrar o sapão, hein. Sai de doze. Não, não, não. Não gasta, não gasta. Pega lá, pega lá. Ei, é pra pegar... Pega logo. Peguei. Vai, vai. Cadê o Rosa para me fazer? Olha o Lucão vendo no curso. Aqui, ó. Aqui, ó. Aonde, Johnny? Aonde? O principal, já? O principal já tá em três. O principal já tá em três. O principal já tá em três. Ô, viado. Que susto. Faz isso não, viado. Explosivo. Cuidado, tá sem o vidro aqui já, hein. Eita, poxa. Ah, o Recruita tá deitado. Tá deitado aí, Lucão. Esquerda, esquerda, Lucão. Joga as esquerdas, procura. Vai, viado. Mata. Ah, que isso. Ué, Lucão travou. O Lucão travou, viado. Ô, Lucão. 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 Ô, Lucão, velho. Sai daí. Nossa. Meu Deus da Glória. Que merda que eu fiz. Ô, Johnny, ô, você filrou nós, hein, velho. Que merda que eu fiz. Que merda que eu fiz. É a melhor. Ai, 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 foi. Boa! Nossa! Ai, cara! Vrou, vrou, vrou. Tá tosso! O cara tava como? Tô no maroto esse viado aí. Olha lá a Ashe lá, mano. Ele tava fingindo de morto. Olha o Lucan, mano. 4 mil de ping, velho. Eu falei pra não puxar gringa. Agora a culpa é minha, agora. Se o Johnny... Agora a culpa é minha. Ele disse, ah, tô mexendo no roteador. Se tivesse mexendo, não ia tá nem aqui. Olha lá, olha lá. Olha o que você fez, Johnny. Menos um na Ranking. O que eu fiz, caramba? Calmosa! Aí, Rosa, pode ser cru, tá mesmo, Nice. Meu Deus, pra que fuse, Lucan? Vai botar o fuse na onde, aqui? 3x5, hein? Eu, Johnny Bruno, outra 5. Jesus amado. Quem ganhou? Nosso cara. Vai te recrutar mesmo. Lucan com 3 mil de ping, para na frente dos inimigos. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Nossa. Ai! Cara, eu tô com fome. Que droga. Então, pô. Mata o boi e come. Ai, 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 ai. Que merda foda, hein? Caramba. Olha isso. Nossa, arma do Tormite. Melhor arma do game, hein? Tá ótimo. Se você enxergar alguma coisa com essa mira dele, eu falo que você é pica. Por que se eu matar dois? Ele vai falar que é o quê? Ele é da hora, hein? Chave, hein? Ah! O Smoke tá na sala das máquinas. Ele quebrou o sapão. Onde ele tá agora? Ô, ô. O Smoke tá por aí, hein? Nossa, tem Castor, velho. Ativando o drone. Meu Deus. Tem alguém aí, Johnny? Ih, quebrou o sapão. Tô indo lá ver. Ó, o sapão tá quebrado em cima? Ah, eu não tomo HS. Uhum. Não toma. Ô, Bruno. Isso, vai, Bruno. Bruno. Vai, vai, vai em direção aí, ó. Vai, vai. Não, não, não. Vai como se você fosse pra... Isso, isso. Ela tava na escada aí em cima. Eu merda, parada. A Valky. Tomou HS. Esquece. Aí, Rosa. Aí, Rosa. Peguei. De nada, Johnny. Tá, velho. Dos dois cantos. Ia pegar um. Mas é a Valky na porta. Quem tá pegando o corredor? Ó o Lucão matando todo mundo. Ah, não, Lucão. Presta atenção, Lucão. Tá na direita, atrás da mesa. Entra, 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 entra. Objetivo. Aí, vai, Lucão. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Ah, não, Lucão. Ele não tá no grupo. Ele não tá no grupo. Ah, que isso, mano. Ah, você é muito burro, velho. Nossa. Eu tava com arma de fogo, mano. O cara tá lá e ainda fica olhando, mano. Já era. Vai tomar. Ó o Lucão, caramba. Não, eu entro no objetivo. Aí, Lucão. Ah, meu Deus. Começou a jogar quando, mano? Ah, que isso, cara. Ó o Lucão. Pelo amor de Deus, velho. Ô, meu Deus, velho. Ô, que isso, mano. Ô, que isso, mano. Ô, na moral. Pra que dar cara, mano? Se o cara tava ali, disfarçava. Varava ele aí na parede aí, velho. Você é nível 100 e pouco, cara. Você tem que perder pelo menos noção de jogo, velho. Ó, toma na culpa. É, tô lagado. Você não viu, não? Eu não viu o Bruno. É, pra você tacar fuso, você tá lagado, né? É. Se você tivesse no grupo... É, o Lucão disse culpa do Bruno. Se você tivesse no grupo, você tinha ouvido a gente mandar... Olha o Bruno, não. Eu não vi o Bruno ali. Ô, Lucão. A gente falou, vai, Lucão, entra. Eu tava com ele lá preso, mano. Eu joguei fogo na porta. Ele não tinha como sair. Eu tava no grupo. Eu não tava no grupo. Então, mas por que que você saiu do grupo? Aí você foi entrar no drone, mano. Saiu do grupo. Então entra. Então entra no grupo quando é assim. Tenta entrar. Convida. Se a gente não ganhar essa daqui, fodeu. Na moral, não tá difícil. Os caras são fáceis. Eu não matei dois caras. Eu não matei dois caras. Eu não matei dois caras. Eu tava indo pra trás pra ter cobertura. Eu também... Por que que tu não arruma essa nerd? Engraçado... Mas porra, Lucão. Taca fuso nos outros é foda, né? Ah, ok. Que começa com o Johnny. Termina com o loco civil. Já tá com o okay aí também. Ah, Lucão. Caindo no grupo já. Tomando spawn kill. Caraca. Calou minha boca. Vou ficar silence agora, na moral. Ah, o Buck tá aí, hein, Drizzy. Preparando esse movimento de quadro. What the fuck, mano? Isso aí quando foi atrás? Onde que eles estão? Aqui atrás, ó. Atrás da sala, no corredor. O Buck fez o mesmo esquema daquela primeira rodada lá. O que? O que que ele fez na primeira rodada? É, ficou de rapel. Ficou ele marotando naquela portinha que dá de frente. Aqui, ó. Ah, naquela porta lá. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele, nego. Peguei o Buck, nego. Boa. Buck não existe mais. Tem drone... Oh! Volta alguém objetivo comigo, mano. Na moral. Vou voltar. Vou voltar. Pera aí. Boa time. Falei que os cara é mamão, mano. Na moral. Mamão. Tô voltando, Johnny. Objetivo. Tá, voltei. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O que seria do meu gunfight sem drop shot? Seu lixo. O que seria de mim sem drop shot? Rosa lixo. Rosa lixo. Que doce, neguinho. Ah, na moral, hein. Pera aí. Vamos pensar bem agora. Cozinha. Que é de ash, Bruno? Preciso de thermite. Se for de cozinha. Que é de ash, Bruno? Rosa. Eu quero. Eu quero. Vai que o Lucão tá confuso. Eu preciso sair pra correr, mano. Vamos com o thermite vintage. Ó, ninguém comprou aquele hook ainda bombadão lá, hein. Todo mundo quebrado, hein. Eu já vi, gente. Eu já vi, sim. Eu nunca vi. Eu nunca vi, mano. Na moral, eu quero ver. Eu vi. Mano, ele parece um Buzz Lightyear, viado. É louco, é louco, é louco. Ah, é bom, hein. É um Buzz Lightyear. Legal, hein. É um Buzz Lightyear. Vou comprar, hein. Vou comprar, hein. Semana que vem, hein. Ele é mó rico, mano. Ah, na moral. Agora vi. Lógico que não, nego. Vai, bye. O que é que eu peço de aniversário? Um cu. Um jogo. Ó, a boca. Melhor do que esse. O quê? Que jogo? Que jogo, caramba. Lógico que tá gravando. Isso aqui. Não, Johnny. Eu gravo todas. Ah, é da hora, mano. É da hora. Pede grana. Pede grana. Pede grana e guarda. Cinco segundos para inserção. Ah, eu não consigo guardar, velho. Se nem no meu bolsito eu consigo guardar. Vou conseguir guardar. Vamos pro controle elite e tal, nego. É, vou tentar. Ah, eu vou lá. Vamos pelo fundo aqui, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, quem tá de Ashe. Quebrou a câmera. Nossa, se tivesse um Capcom aqui ia matar todo mundo. Ô, Lucão. Você tá com carga de demolição? Eu tô... Tá com carga de demolição. Ah, não, mano. Não ia por aqui. Aí quebrou não, não tá reforçado. Ah, meu Deus. Plantando o Claymore. Tá na bola, gente. Ô, Claymore abençoada. Ah, não. Smoke tá com um pouquinho de vida, hein. Que bala, hein. Vai, 3x2, hein. Boa. Boa. Fuzila rosa. Fuzila rosa. Pistolinha rosa. Linda rosa. Gabriel. Que isso? 2x2, mano. Viu, mano? Eu falei, velho. É só concentrar, mano. Ô, você viu a balinha que eu tomei? Caramba, Itajé, CMG, mano. Eu vi, mano. O Claymore. Foi, foi. Foi linda, mano. Vocês não viram por isso. Ó, o Kuriri aí, ó. Mais lagrado do que... Pode deixar, Lucão. Nós carrega você aqui. É, como todo dia, né? Você voltou com seus pontos ainda, mano. Relaxa. O Rafiuzzi que que tá feio. Ô, 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 ô. Bendite, mano. Bendite. Boa, Lucão. Deu tempo de escolher recruta. E de 12 ainda. Tô zoando, tô zoando. Tomate, carai. Ah, não. Ah, tá. Tô de tomate, hein. Tô de tomate, hein? Tô de tomate. 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 Tô de tomate, caramba. Também tô, também tô. Que frio. Ai, vocês vão chapar do negócio que eu comprei, hein, daqui uns dias chega e vou mostrar pra vocês. O que que é, Diego? Depois eu mostro. A hora que chegar vocês vão ficar sabendo, eu não vou falar. Não, nego, não. Agora fala, nego. Agora é que a gente fica ansioso, nego. Ó, Fils, é assim também, ó, Fils, que tipo, o cara fala que vai falar uma coisa que ele fala que ele vai falar depois, mano, Fils. Eu também. Eu não. Eu não fico ansioso, porque não é pra mim o negócio, por que que eu vou... Nossa, que voz bugada. Vai que é um bagulho que o teu amigo quer muito, ele consegue. Fica da hora, fica, tá raro que eu consegui, tu é pica. Só assim, ué. Eu me encorco pelas pessoas. Eu não. Os caras não encontram nenhum objetivo, meu Deus. Fecha as portas aí, mano, na moral. Bruno, mexe no fone aí, muta aí. Deus do céu, temer bicha lógico. Não, não, é eu agora. Tô testando também. Nossa, a porta tá bugada pra mim. É? Ah, Johnny. Aqui, Denise, aqui, Denise. Aqui, ó. Escuta, escuta. Dá pra ver os... Não, não quebra a porta, não quebra a porta. Dá pra ver o cara, se ela tá chegando aqui? Quando tá bugada assim? Não, ué. Atrás, Denise. Facada, facada. A porta tá normal pra mim. Pra mim tá transparente. Pra mim não... Olha aqui, ó. Aqui, aqui tem um, hein. Calma aí. Agora é sério. Será que eu consigo matar ele? Será que eu consigo ver ele, na verdade? Não, eu não sabe. Bola! Caramba! Ó, o curirinho tá... Com 1.200 de CP, hein. Ó, ó, o sapão, hein. Tem bocão de pistola. Fica aí, Rafildos. Dá cara não, nego. Ai, enganchei. Olha aqui, cara. Que legal. Não consigo passar na porta e a porta tá aberta. Não, Johnny. Johnny tá brisado. Ó o gás! Johnny, o que que você achou da arma da... 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 da mira? É boa pra caramba, moleque. É gostosa? É. Ah, vai tomando banho, vai. Tá aqui, ó. Ah, Bruno, seu ladrão! Uuuuuh! Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Olha só, olha só. Olha isso, eu dei a facada dela 10 anos antes, mano. Que loucura, mano. Você deu um jab na cara dela. Dei bocão de pistola. Você deu um jab direto na cara da mina. Deu um bocão de pistola. Olha o Lucão. Olha o Lucão. Lindo. Lucão. Olha o Curirinho, 3 barra 10. Por que você vai parar, mano? Agora eu fiz o que não. Ah, é comigo o esquema, né? O esquema é comigo. Não é tirando, mano. É só, tipo assim, como se fosse Corinthians e Palmeiras. Tá ligado? Aí o cara vai lá e erra o pênalti. Aí você fica putão. Só isso. Já era. Já passou. Já foi. Já passa. É só uma fase... Agora o Joni tá feliz, né? Ai, tá ganhando. A hora certa é a hora certa. Não fala Overtime Overtime Depois você fala que eu marco no drone Depois você fala que eu marco no drone Se eles fossem campeão Eu saia pelado na rua Ô louco, parou em cima da panela Esconde o drone Olha o micro-ondas Boa, matei o meu Que é a minha força negativa Matei o meu com a Ash Quero ver se vocês me agradecem Agora Eita, aí pressou Minha arma do Lucão tá com sombolo de água De bolinha Bolinha o caramba, fez um barulhão Eu deixei um drone aí, calma aí Calma, Johnny, olha lá Caraca, mano, eu passei pra ele e não vi, mano Desculpa Tu me salvou, Rossi Morreu pra me salvar A mira quebrou outro escudo lá, Johnny Lá na hora onde bota o bagulhinho Johnny, não passa na frente Caramba Tá aqui, tá aqui Boa, boa Pegou, né Ah, não pegou, véi Olha o Overtime chegando Deixa, deixa, deixa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu deitei, eu deitei Eu deitei Ah, Lucão Eu deitei, Lucão Eu, você vai ver na minha câmera Você vai ver na minha câmera Você vai ver na minha câmera Eu vou gravar Você vai ver na minha câmera Eu vou gravar Eu gravei pra você ver Tá bom, demorou Tá bom Você vai ver nessa gravação Beleza Ganhamos gringa Vocês ficaram bravos comigo Que eu puxei gringa Eu puxei gringa O Johnny é culpa do Johnny Que é o lag Ganhamos É lógico Ponto final Boa Galera, se você curtiu Se você gostou Deixa aquele like Deixa aquele like Ativa as notificações do canal E já era Tamo junto Valeu Fui